Descrição do jogo Scarf é um jogo de aventura que mistura quebra-cabeças e plataforma 3D Oferecendo uma viagem alegórica por belos mundos Explore e descubra a verdade por trás de sua história com a ajuda de seu parceiro Um lance em forma de dragão desbloqueia suas novas habilidades e descubra seu verdadeiro destino Isso aqui é a descrição do jogo, agora nós vamos fazer uma análise Eu zerei ele e vamos falar sobre Scarf Scarf é um jogo de aventura, como disse na descrição Mas ele não necessariamente tem um foco na aventura E sim, ele tem um foco no enredo, na história dele Ah, pra poder dizer a gente pode falar que Scarf é um jogo parecido com um Journey Aquele jogo que você só anda Mas na diferença é que Scarf tem quebra-cabeças O jogo ele brilha sim, mas não pela sua história como eu disse Mas pelos seus simples quebra-cabeças Jogando Scarf no começo eu acabei não gostando muito dele não Logo de cara Eu achei ele meio, meio não, muito lento Pra me fazer gostar assim do seu conteúdo ali apresentado Até você ganhar a primeira habilidade No jogo a gente joga com esse bonequinho Que ele cria um laço de amizade com esse dragãozinho Que ele é feito de fios de lã E que ele perdeu sua mãe Ou os pedaços dela, assim por dizer Em outras dimensões E os outros, se é que podemos dizer assim Inimigos né Pois eles não apresentam perigo em nenhum momento Pegam essas lãs especiais que tem poderes Pra usar pra si mesmo E cabe você junto ao seu dragãozinho né Recuperar os pedaços da mãe dele E pra poder voltar pra dimensão dele e pra mãe dele A jogabilidade do jogo Ela é bem travada Isso que eu joguei no Playstation 4 E é bem complicado porque Aliás, falando em complicado O jogo ele tem O som do game buga E buga muito A todo instante tá bugando o som do jogo Parecia que era um defeito do meu Playstation Mas eu fiquei tranquilo Porque depois chegavam as notificações De troféu, essas coisas Então ele saiu o som normal na TV Então é um bug do jogo Bem você pode dizer que ele é mal otimizado E pra caramba O jogo ele se compromete a ser um jogo de aventura e tal Mas ele é um jogo Bustle Adventure Um jogo de quebra-cabeças Depois que você recebe a sua primeira habilidade lá Que é as asas de voar e tal O jogo começa a ficar legalzinho E teve momentos interessantes Que eu não vou dar spoiler aqui Porque você tem que jogar Pra você tirar suas próprias análises Sua própria opinião sobre o jogo Mas como eu disse Teve momentos em que A jogabilidade do jogo não ajudava E isso é o que acaba prejudicando ele Na verdade Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Você tá planeando como se fosse um Um planeando Como se fosse um paraquero Você tá planeando no ar E você precisa conectar uma plataforma Que você apertar o triângulo Ela vira um cipó E você pode pular e conectar Na outra plataforma Pra chegar do outro lado Se você tá voando E você tipo cai E a câmera do jogo Não encontra o objeto Você acaba colidindo nele E cai no buraco Ou no lago E você perde todo o seu caminho A ser perseguido E você começa lá atrás Então A câmera do jogo Ela é bem travada Como eu disse A jogabilidade dele Judia muito dele O jogo ele bugou Umas três vezes pra mim E uma delas acabou fechando A live que eu tava fazendo Na Twitch Então A hora que fechou também Eu falei Eu não vou jogar Amanhã eu termino ele Mas fora isso Deu pra zerar Ele travou três Três vezes e meia Vai Pode-se dizer assim Teve uma hora que ele travou Na hora que eu tinha que dar comida pro dragão Lá e ele apertava o triângulo E o dragão não pegava Ele não catava o bagulho Ficou muito estranho E o jogo ele é curto Mas tem um ponto positivo Que ele é legendário em português O boneco ele anda devagar demais Mas como sempre Eu resolvo jogar o game inteiro Pra ver se ele presta Pra dar minha análise aqui pra vocês Scarf ele é um belo jogo Pra dar pros seus filhos Pois como eu disse Ele é bem fácil Nos quebra-cabeças Então não tem aquela violência Dos jogos atuais É um jogo que parecia ser promissor Mas pessoalmente me decepcionou Porque ele é lento E demorado É... Ele é bonito Fofo Mas não o suficiente pra mim Dizer pra você Vai lá e compra ele na Steam por 45 Ou se você tem um Playstation Que foi na onde eu joguei Ele vai estar 53,90 Ou Playstation 5 também É o mesmo valor pros dois Se eu não me engano Então se houver uma promoção Você compra ele Para os seus filhos Não pra você Se você gosta de aventura Você passa um pouquinho longe Isso aqui é só andar Resolver quebra-cabeças Então é isso daí A minha análise do Scarf É um jogo mediano Que a jogabilidade dele Tá muito mal otimizada Mas é isso aí Não tem o que falar Eu não vou ficar também Passando pano Eu ganhei o jogo Agradeço ao desenvolvedor Mas o jogo tá mal polido No console E tá complicado Eu achei que ia ser Muito foda E não foi tudo isso Que foi me entregue Quick Key Câmbio Desligo Desligo Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto